Passa a revista, não é objetivo atuar a prevenção da ida surta do Covid-19, não é número aumenta cada lor em município dele, o total caso ativo é muito atos nem retornos recém-lo. O PM, não é possível passar a revista para o passageiro Sirene B, mas usa máscara. O Sirene B usa máscara para obrigatório, não é possível passar o passageiro, o motorista tem que soar a máscara, mas continua a viagem. O comandante OPM, superintendente Basílio de Jesus Hateten, passa a revista OPM, baseia o despacho do OPM 5, o comando geral da Polícia Nacional Timor-Leste, onde prevê a transmissão do Covid-19. Não necessariamente mantém o parque de Minas Gerais, tanto usar motor, carreta, carreta, carreira público, tanto o carregamento, não é possível. Não obriga o Sirene B, não é possível usar máscara. Não obriga o Sirene B. Não se cumpra regra sanitária, não se cumpra. Obrigado por assistir. Máscara.